Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RB CAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês o Pronasolos. O que é o Pronasolos? O Pronasolos é um webmapa da Embrapa que mostra todas as camadas, todos os planos de informações referentes a solos. Então, uma coisa bem interessante é que os pesquisadores da Embrapa criaram mapas de suscetibilidade e vulnerabilidade de solo. Eles fizeram um trabalho e aí eles criaram aqui, para o Brasil inteiro, um mapa de suscetibilidade à erosão hídrica, do solo à erosão hídrica. Quando a gente fala de suscetibilidade e vulnerabilidade, o conceito é muito parecido com o do Ross, de fragilidade ambiental, que também tem a ver com erosão. No caso deles, suscetibilidade é o equivalente à fragilidade potencial, que é o que? Que é só o meio físico. Eles consideraram declividade, a erodibilidade, que é a tendência intrínseca do solo, a erodir, e a erosividade, que seria a ação da chuva para causar erosão. Então, usaram esses três fatores para criar a suscetibilidade à erosão hídrica. Eles fizeram uma escala de 1 a 5, muito baixa, verde escuro, baixa, verde claro, 3 moderada, 4 laranja, 5 muito alta, que é vermelho. E depois, eles fizeram o que seria a vulnerabilidade para dois anos, que é para o ano de 1986 e 2019, que seria equivalente à fragilidade emergente. Eles pegaram a suscetibilidade e mesclaram com o mapa de uso e ocupação do solo. Eles usaram como base o mapa de biomas. Só que eles não consideraram hidrografia e área urbana, eles só consideraram áreas naturais, como agricultura, pastagem, mangue. As áreas urbanas eles não consideraram. Então, eles criaram esses mapas. E além disso, tem aqui também a própria erotibilidade dos solos, que é baseada no fator K, na equação universal do solo, na USL, o fator K. E aí também eles classificaram de 1 a 5, muito baixa até muito alta. Está aqui. Então, todos esses mapas aqui, eles estão disponíveis na plataforma Pronassolos. Você clica aqui, vai abrir aqui. Está vendo? Então, aqui no Pronassolos, é tudo referente a solos. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, aqui tem as hidrografias. Aqui, você vai ter as hidrografias. E as camadas que interessam para a gente, eu vi aqui, estão em interpretações, não. Estão aqui, em mapas de atributos. A gente clica aqui em mapas de atributos. Está vendo aqui? A gente vai ter aqui, erotibilidade Brasil. Está vendo aqui? Erotibilidade Brasil. Então, por exemplo, a região aqui onde eu moro, que é a região de São Paulo, está aqui. Está vendo? Em vermelho, área urbana. Aqui, olha. Aqui, olha. Cinza, né? Cinza, área urbana. Se você clicar aqui, olha. Legenda. Ele mostra, está vendo? E se você clicar com o mouse em cima, ele vai falar aqui, olha. Está vendo? Área urbana. Aqui, olha. O amarelo vai ser um tipo de solo. Aqui, olha. O amarelo é solo de erotibilidade média e etc. Aí, aqui, olha. Como eu falei, a suscetibilidade à erosão hídrica, né? Que seria a fragilidade potencial, né? Olha aqui, está vendo? Eles não colocaram para a área urbana, só que a resolução espacial tem de 30 metros. Se você clicar aqui com o mouse, se você clicar, por exemplo, aqui, olha. Na legenda, né? Aqui, olha, na legenda, é que está em formato de raster, né? Ele mostra, né? Aqui está a suscetibilidade. E aqui está a vulnerabilidade, olha. Se você vir aqui, olha. Vulnerabilidade para 1986, né? Olha. Está vendo? A vulnerabilidade para 1986. E a vulnerabilidade para 2019. Né? Aqui, olha. Está vendo? 2019 e 1986. A gente pode ver que a intensidade é a mesma, só que o que aumenta é a expansão geográfica por causa do crescimento da mancha urbana, né? Então, tem aqui, né? Esses dois aqui. E o mais interessante também, né? Se a gente quiser saber o tipo do solo, você vê aqui, olha. Mapas de solo. Está vendo aqui, olha. Mapas de solo. Aí, aqui, você escolhe aqui, olha. Solos do Brasil na escala 1 para 250 mil, né? Está vendo aqui, olha. Isso aqui na escala 1 para 250 mil. Aí, aqui, onde você clicar, ele vai falar, olha. Arge solo vermelho. Só que tem o melhor para o estado de São Paulo, que é do mapa de Ross, né? Que é de 2017. Ele está em uma escala, acho que é de 1 para 100 mil, se eu não me engano. Tá? Então, tem aqui. E o principal, né? Se a gente quiser baixar, tem como baixar no SIG? Tem. Você vem aqui, olha. Por exemplo, deixa eu tirar aqui, olha. Você vem aqui, por exemplo, em vulnerabilidade, é, suscetibilidade, né? Vem aqui, olha. Clica com o botão aqui, olha. Vem aqui, olha. Metadados. Clica no botão de reticência. É, metadados e créditos. Para abrir essa janela. Está vendo aqui, olha. Aí, você vai clicar aqui, olha. Fazer download do documento, tá? Para esses três, né? Para esses três aqui, olha. Suscetibilidade, vulnerabilidade, né? Tanto 2019 como 1936. Você vai clicar aqui no fazer download, olha. Está vendo? Ele vai fazer download do arquivo zipado. E aqui na minha pasta aqui, olha. Eu baixei para os três, está vendo? Olha. Aí, aqui, olha. No meu caso aqui, que é suscetibilidade, olha. Você abre ele, olha. Ele vai ter o arquivo raster, aqui, olha. Então, eu vou pegar aqui o meu arquigis. E vou arrastar aqui, olha. Olha que legal. Está vendo? Ele já dá o formato raster. E para você deixar na mesma cor. Você pode vir aqui, olha. Está vendo que tem esse arquivo aqui, olha. Esse arquivo aqui de Lir. Está vendo aqui, olha. Cadê? Cadê? Aqui, olha. Lir. Você pode clicar, arrastar para cá, olha. Espera aí. Assim, você vem aqui. Propriedades. Vem aqui em simbologia. Clica aqui no botãozinho da pasta. Vem aqui no botãozinho da pasta. Clica aqui, olha. Suscetibilidade, ok. Olha. Ele carrega. Aí, você dá um aplicar. Olha. Aí, se você quiser pegar, tirar esse zero, que é o NoData. Remove. E pronto. Está vendo? Olha. Ele tem um formato de uma resolução de 30 metros. Que é baseado no SRTM, né. No modelo digital de elevação. Tá? E isso também vale para vulnerabilidade. Está bom? E é claro, aqui também tem outras camadas interessantes, né. Você pode habilitar também. É que eu não trabalho muito com essas áreas, né. Mas, por exemplo, tem a parte aqui, olha. Solas do Paraná. Tem a parte aqui de zoneamento. Apetidão agrícola, né. Tem bastante opções aqui, olha. Se você quiser desabilitar. Apetidão agrícola. O Brasil inteiro, olha. Está vendo aqui, olha. Água disponível no solo. Está vendo? Então, tem bastante camadas aqui para explorar. Está bom? Então, é isso. Até a próxima.